Boa noite, obrigada pela presença de todos. Este é o 17º Sarau de Cenas da Companhia em Cena de Chato. É uma honra receber vocês, é uma honra inaugurar esse palco em 2019, trazendo essa mistura de artes, essa composição, trabalhando com todas as linguagens, o Sarau de Cenas, palco aberto, possibilidades mil. E agora, para encerrar o nosso 17º Sarau de Cenas da Companhia em Cena, eu vou chamar a Valdir Lins e o Bacamor para fazer súplica cearense. Uh, muitas palmas! Ó Deus, perdoe este pobre coitado, que de joelhos rezou um bocado, pedindo para a chuva cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zambou? E só por isso só se retirou, fazendo cair toda a chuva que há. Meu Deus, eu pedi para o sol se esconder o tiquinho, pedi para chover, chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe, eu acho que a culpa foi, desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água, e ter lhe pedido cheirinhos de mágoa, pro sol implemente e se retirar. Desculpe, eu pedir a toda hora pra chegar o inverno, desculpe, eu pedir para acabar o inferno, que sempre queimou o meu Ceará. Meu Deus, eu pedi para o sol me esconder o tiquinho, pedi para chover, mas chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe, eu acho que a culpa foi, desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água, e ter lhe pedido cheirinhos de mágoa, pro sol implemente e se retirar. Desculpe, eu pedir a toda hora pra chegar o inverno, desculpe, eu pedir para acabar o inferno, que sempre queimou o meu Ceará. Não esqueçam que a gente está em cartaz, a partir da semana que vem, com o Gingobel e o Cláudio Simões. Nesta temporada, nada será como antes. Misericórdia. Finaliza assim, o 17º sarau da companhia em cena, gente, vocês que saíram hoje da casa de vocês, que eu não sei se estava chovendo lá, mas choveu aqui, não sei se choveu no meio do caminho, não sei se parou, teve gente que ficou olhada no período, teve gente parar e trabalhar a paciência, teve gente que enfrentou, teve gente que caiu na chuva hoje. Eu não vou falar quem é. Que tomou um rola, porque foi salvar os carros, porque estava entrando água nos carros. Aqui é muito sério. E quando o Paulo traz essa música pra nós, a natureza conversa com a gente de várias formas, né? Então, diante de tamanha força da natureza humana, eu queria agradecer a vocês por terem vindo, compartilhar conosco, aquecer esse pau, trazer esse Nepal pra nós. E todas as possibilidades. Gratidão e espero vocês semana que vem aqui conosco. Obrigada. Obrigada. Obrigado.